Olá gente, cá estou eu para fazer mais um vídeo falando de saúde e agora para responder a quem fez a pergunta de como se livrar da dor de garganta. Diz que tem muitas dores da garganta, já comprou medicação mas que não vê assim grandes resultados, que se há alguma coisa natural que possa fazer para tratar sem químicos, porque não gosta de químicos. Então meus amores, assim vou já à dica pois seja muito bem-vindo minhas queridas amigas e meus queridos amigos ao meu canal Fátima Guerreiro falando de saúde e eu sou Fátima Guerreiro, estudante de medicina trabalho com produtos naturais à base de plantas no qual eu chamo de medicina de Deus estou aqui para divulgar tudo aquilo que eu aprendo com os médicos para que a senhora e o senhor saibam, façam uso e vivam muito mais tempo saudáveis e felizes porque é isso que é importante. E meus amores, se vocês gostam dos meus vídeos não se esqueçam de colocar um joinha e se inscreverem no canal, gente e vamos agora em frente com o tratamento que eu tenho aqui, bombástico para tratar a sua inflamação da garganta, porque de certo que é isso porque para nós, quando a pessoa lê a garganta, certamente é uma inflamação então o que é que eu aconselhava a senhora a fazer? Comprar o chá do IPA Rojo, tomar com duas cápsulas de safrão da Índia e fazer esse tratamento que é muito bom para tratar esse problema da garganta ou se não quiser fazer com as cápsulas do safrão da Índia e o IPA Rojo pode fazer com o chá da baleira com o gengibre juntar os dois e tomar duas xícaras a três por dia deste chá porque ele é fantástico e também, pessoal, com a ajuda do chá, vocês podem fazer gargarejos sabem com quem? Com a água da casca da remã tiram a remã, põem a água e devem fazer um preparado ali bater bem para que a remã fique ali o gosto da remã e fazerem os gargarejos, porque é muito bom, gente e também, se quiserem fazer, podem fazê-lo com a água do vinagre de sidra põem um copo de água, duas colheres de sopa de vinagre de sidra e fazem os gargarejos três vezes ao dia certamente vai passar se você, minha querida amiga, não gostar de cápsulas do safrão ou não ouvir no seu sítio cápsulas do safrão provavelmente haverá nas lojas produtos naturais mas se gostar de fazer o chazinho do safrão também pode fazer o chá do safrão é fácil de fazer, é do pó você coloca, aquece uma caneca de água e a mais para quente do que para morna não precisa ferver gente e colocam uma colher bem cheia de sobremesa de safrão da Índia dentro dessa água mexem muito bem até derreter e depois colocam outra colher de sobremesa ou duas, como a senhora quiser de mel dentro mexe muito bem e toma pode fazer o chazinho do safrão, um de manhã e outro à noite ao deitar mas se quiser fazer, como já eu vos disse este tratamento do chá da baleira com o gengibre pessoal, junto os dois pois você tomar também é muito bom e acaba com esse problema de certeza espero vos ter ajudado, meus queridos amigos espero também que tenham gostado do vídeo obrigado por assistir e desejo tudo de bom para vocês que Deus vos abençoe até ao próximo fui, tchau, tchau beijo no vosso coração e aí Obrigado.